Uma em cada quatro professores das redes municipal e estadual no Brasil tem contrato temporário com os governos. Segundo o Censo Escolar 2013, quase 30% dos docentes não tem vínculo empregatício com o serviço público, ou seja, mais de 520 mil professores. De acordo com o estudo, essa situação provoca insegurança entre os profissionais que temem transferências e até ficar sem emprego.